Olha, se você já conhece esse animal do vídeo aqui, você muito provavelmente, assim como eu, já sabia o que iria acontecer ali. E o que aconteceu ali foi óbvio, esse cara tomou uma ferroada da maior vespa do mundo. Essa vespa, claro, é a vespa mandarina, ou chamada também de vespa assassina asiática, tem vários nomes. Como eu falei aqui, ela é a maior vespa do mundo, podendo medir entre 5 e 7 centímetros de comprimento, realmente um inseto gigante. E eu fiz um vídeo aqui há pouco tempo falando dessas vespas aqui na mesma situação, atacando apicultores que estavam tentando defender a sua colmeia desses animais. Isso porque eu também já disse que esses animais aqui são grandes predadores de abelhas, elas atacam a colmeia e 30 delas podem acabar com milhares de abelhas em questão de minutos. Elas fazem isso pra roubar o mel das abelhas, que serve de alimento pra elas, e elas também roubam as larvas e as operárias das abelhas pra dar de comida pras larvas delas. Aí eu falei também que esses animais aqui são muito perigosos pra nós, isso porque geralmente elas matam de 50 a 70 pessoas por ano. Aí teve muita gente que me perguntou se uma ferroada apenas basta pra matar uma pessoa, e não, calma, uma ferroada vai doer pra caramba, você vai passar até mal, dependendo se você for uma pessoa alérgica à picada de insetos. Porém, te matar é muito, muito, muito raro que aconteça, a não ser que realmente você tenha uma alergia muito forte. Mas geralmente, acima de 30 ferroadas desses animais aqui é que realmente causam perigo pra maioria das pessoas. Aí provavelmente você vai pensar, pô, se forem 30 vespas, provavelmente eu vou correr risco, mas se for uma só eu não vou correr risco de tomar 30 ferroadas de uma vespa só. Mas cara, por incrível que pareça, isso pode acontecer sim, porque o ferrão das vespas é diferente do ferrão das abelhas. As abelhas podem ferroar uma vez só a gente, e o ferrão delas tem um friso que acaba grudando na nossa pele, e quando elas terminam de ferroar e tentam alçar voo, né, sair dali da nossa pele, elas acabam rompendo o abdômen delas, e isso faz com que elas fiquem com seus órgãos expostos, e perca também alguns órgãos nesse processo, e acabem morrendo. Já as vespas não, elas conseguem ferroar a gente quantas vezes elas quiserem, então teoricamente uma vespa pode te ferroar 30 vezes. Se ela tiver veneno suficiente, ela te mata. Mas uma ferroada só, como eu falei, não é tão perigoso assim, a não ser que você realmente seja extremamente alérgico a picadas de insetos. Mas pra nossa sorte aqui no Brasil, a gente só tem que lidar realmente com as vespas nativas daqui e as abelhas, porque esses bichinhos aqui não ocorrem no nosso país, ainda bem.